Aqui nós somos incompetentes. O que acontece na Holanda? Vem de pressuposto. O mesmo partido com a conselha, com a CDA, eu vou estar aqui venindo e reflexionando e o manejo local. Se o governo dessa vai cá, quem pronto me quer que o governo aqui também tomou o seu honor e vai da mesma direcção, tomou o dono na mesa. Nós estamos aqui, não? E a perjudicação é de que ponto não vai, que traz a dona que me quer que ora na mesa. O Rondino Cruz está pegando 15 ou 31 vezes. O que acontece na mesa? Na mesa que tem, tem um ponto 3 de restituição de personal. O que está outsourced é de 5, 6, 7, 8 na busca privada. O que acontece na mesa? Tem que ir na porta preta ou blanca. Se você me atacar em personal, manda a renda para o trabalho na boa e-belt. Olha só, a nossa queda é de conteúdo. Então, o que vai rinca é de ruta com a nota 13 entrada, o que vai rinca é de 5 renda aqui e de ruta aqui. Então, o que vem com 16 buss? Quando a gente vai rinca, eu vou vim com o monopólio, eu vou vim com a nota 13. Então, agora eu vou e dizer, não, a gente aqui não pode protestar. O buss aqui não pode protestar. O buss aqui não pode protestar. Tempo a vista que o buss aqui é aqui, agora para passar um fastball, eu tenho que vir aqui, e o ministro Otmarit Ber, está sendo a mesma coisa com o senhor Mike de Mesa e o full cabinet aqui, e o meu querido, nós vamos separar os outros, e os sininho que estão aqui, e me chamam para casa. Obrigado.